Para você que acompanha a programação da TV Todo Dia, vamos agora com o quadro do esporte, momento esportivo da TV Todo Dia, para vocês ficarem muito bem informados com relação ao futebol. Hoje vamos falar também de Jogos Paralímpicos, que começa em Paris, começou na verdade em Paris nesta quarta-feira. Então vamos lá com os destaques aqui do quadro esportivo da TV Todo Dia. A primeira informação que a gente traz, uma informação triste, havíamos noticiado nas outras edições com relação à situação do jogador uruguaio, o Juan Esquerdo. Infelizmente, na noite desta terça-feira foi confirmado o óbito do jogador após permanecer por quase cinco dias internado na UTI do Hospital Albert Einstein. O Juan Esquerdo, de 27 anos, morreu em São Paulo nesta terça-feira em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca, informou o Hospital Israelita Albert Einstein. O jogador de 27 anos teve um mau súbito no segundo tempo do jogo contra o São Paulo na última quinta-feira no estádio do Morumbis, em partida válida pela Copa Libertadores. Ele não respondeu aos tratamentos e teve a morte confirmada inicialmente pelo clube uruguaio e mais adiante pelo Hospital Albert Einstein. O clube nacional, que é o qual o jogador defendia, soltou uma nota lamentando a morte do seu zagueiro precoce de 27 anos. O traslado do corpo para o velório e sepultamento será feito por um avião da Força Aérea Uruguaia. Esquerdo caiu no gramado aos 39 minutos da etapa final da partida contra o São Paulo no estádio do Morumbis, quinta-feira passada pela Libertadores. Ele foi diagnosticado inicialmente com uma arritmia cardíaca. No sábado, o Hospital Albert Einstein comunicou que o atleta teve uma parada cardíaca enquanto era transportado do estádio na ambulância e precisou ser ressuscitado ao receber atendimento no local. No domingo, os médicos informaram que os novos exames do zagueiro indicaram uma progressão do comprometimento cerebral e o aumento da pressão intracraniana. E na segunda-feira mesmo, até a consul do Uruguai acabou revelando para uma rádio do país que a situação do zagueiro era praticamente irreversível. Na noite da segunda-feira, jogadores, na noite de segunda e terça-feira, jogadores do São Paulo e também do Uruguai visitaram o esquerdo no hospital. E então, na terça-feira à noite, antes do anúncio da morte do zagueiro, os jogadores voltaram até o hospital, assim como os familiares, para que o hospital pudesse dar ali a informação que ninguém gostaria de ter recebido. A morte precoce de um zagueiro com um futuro promissor, apenas 27 anos, por conta aí de um problema cardíaco. E como eu disse anteriormente nas outras edições, a gente se remete, obviamente, ao caso do Serginho, zagueiro que também faleceu em decorrência de um problema cardíaco, foi no estádio do Morumbi, ele jogava a época no São Caetano em uma partida justamente contra o São Paulo. Então, esses fatos acabaram sendo entrelaçados, muitas pessoas, muitos brasileiros relembraram esses casos. Os clubes brasileiros, paulistas, de todo mundo praticamente, que souberam desse caso do esquerdo, soltaram uma nota lamentando com um profundo sentimento, né? O que aconteceu com o zagueiro. Até o técnico Jorginho, do Coritiba, em uma entrevista coletiva, se emocionou bastante ao falar do zagueiro uruguaio. Bom, nossos sentimentos, a família do zagueiro esquerdo, ele tinha uma filha de dois anos, uma outra recém-nascida também. Além dos pais, ele deixa também a esposa e as duas filhas. Bom, a gente fala agora aqui da nossa região da Inter de Limeira. A Inter tem um problemão para resolver no domingo às 18h30 no estádio Willie Davis, em Maringá. É o jogo do acesso. A Inter de Limeira precisa, de qualquer maneira, vencer. Nem que seja por um gol de diferença para tentar levar a decisão do acesso para os pênaltis. Se a Inter vencer por mais de um gol de diferença, aí sim a Inter passa diretamente para as semifinais e automaticamente estará na Série C do ano que vem do Campeonato Brasileiro. E para a partida de domingo agora, a Internacional já conhece quem será o árbitro da partida, os assistentes e também o VAR. A CBF acabou escalando o árbitro goiano Wilton Pereira Sampaio, de 42 anos, para conduzir Maringá e Inter de Limeira no próximo domingo no estádio Willie Davis. O Wilton Pereira Sampaio pertence ao quadro da FIFA desde 2013. Ele terá como assistentes o também goiano Leone Carvalho Rocha e Hugo Sávio Xavier Correia. O quarto árbitro é o goiano Arthur de Moraes Fernandes. E o quinto árbitro, que é uma novidade agora nessa reta final, será a paranaense Denise Aquime Simões de Oliveira. No VAR estará o mineiro Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira. O assistente do VAR será também mineira a Ellen Aparecida Gonçalves Silva Araújo. Então o árbitro gabaritado para essa partida decisiva da Internacional de Limeira contra o Maringá. É o time da nossa região que está brigando por um acesso nas principais divisões do Campeonato Brasileiro. O Wilton Pereira Sampaio é um árbitro de Copa do Mundo, apitou a última Copa do Catar, também apitou a Copa América. Então é um árbitro cotadíssimo. O torcedor leonino não gostou muito dessa escalação do Wilton Pereira Sampaio, mas é um árbitro experiente que não deve comprometer a partida. A gente fala agora também dos Jogos Paralímpicos. É toda semana aqui, todo dia praticamente a gente vai falar a respeito dos Jogos Paralímpicos porque eles começaram nesta quarta-feira. Tivemos a abertura dos Jogos Paralímpicos. Os atletas paralímpicos percorreram a Champs-Élysées, se estendendo pelo coração da capital francesa até a icônica Place de la Concorde. O encerramento da competição será no dia 8 de setembro. O Brasil conta com 280 atletas no total. São 255 com deficiência e 19 atletas guias, 18 para o atletismo e 1 para o triátilo. Em Paris, o Brasil estará representado em 20 das 22 modalidades. Atletismo, badminton, bocha, canoagem, ciclismo, esgrima em cadeira de rodas, futebol de cegos, golbol, hipismo, halterofilismo, judô, natação, remo, tênis em cadeira de roda, taekwondo, tênis de mesa, tiro com arco, tiro esportivo, triátilo e vôlei sentado. Só não haverá brasileiros no basquete em cadeiras de roda e também no rugby em cadeiras de rodas. O Brasil pode bater o próprio recorde se subir no pódio por mais 17 vezes e chegar a marca de 400 pódios na história dos Jogos Paralímpicos. Essas são as informações do esporte aqui na TV Todo Dia.